Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Márcia Gabriel e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 erros de moda que todas nós cometemos e que podem colocar o nosso look a perder. São erros de moda que não são o fim do mundo, você não vai morrer se cometer isso, mas que é bom a gente prestar atenção porque às vezes um simples detalhe pode colocar o nosso look inteiro a perder. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem dá o joinha, compartilha com as amigas e me segue lá no Instagram que é Márcia Gabriel Uca. Aí antes da gente continuar com o vídeo eu queria avisar pra vocês que eu estou com um brecha online lá no meu Instagram. Eu estou vendendo algumas peças que eu usei basicamente só pra fotografar, são peças de colaborações que eu faço com marcas. Então se você quiser ver essas peças, quiser comprar alguma coisa, é só me avisar, deixar uma mensagem lá no Instagram que eu mando pra você em qualquer lugar do mundo, tá? O primeiro erro é comprar peças repetidas. Quando eu falo peças repetidas, gente, é tanto o modelo quanto a cor. Quem aí já se deparou com guarda-roupa cheio de roupa preta ou branca ou vermelha ou só roupa estampada? Você acaba sem opção pra usar com as outras peças. Então você não tem como multiplicar, você não tem como ter um guarda-roupa funcional. Então pra corrigir esse erro, a dica é, investe em peças em cores diferentes ou designs diferentes. Dessa forma você vai ter como multiplicar bastante aquelas peças que você tem, montar looks diferenciados sem você ter que comprar uma peça nova. Agora vamos falar das calças leggings. Aqui eu queria deixar bem claro, gente, que aqui é a minha opinião. Se você é contrária a isso, não tem problema nenhum. Cada pessoa tem a sua opinião própria. Por exemplo, se eu for pra o ginásio, pra academia, eu uso com uma blusa mais curtinha, uma camiseta dado nó, não tem problema nenhum. Porque você vai tá lá no ginásio, todo mundo vai tá usando dessa forma. Então você tá se exercitando, você quer uma coisa mais à vontade. Mas, por exemplo, se eu for usar leggings pra ir um supermercado, pra ir um shopping, eu vou trocar essa blusa mais curta por uma blusa mais comprida, ou colocar um casaco, ou um tricô, um pullover, o Versailles. Porque eu não quero ficar chamando a atenção das pessoas, olhando pro meu bumbum, pra minhas formas, quando eu tô usando um legging no supermercado ou no shopping. Gente, é claro e evidente que vai chamar toda a atenção. Então é isso que eu falo pra você. Tem que saber qual é o lugar que você vai e a ocasião, então, se vestir de acordo com aquele ambiente. Então preste atenção na hora que você for usar a sua calça legging. Outra coisa também, usar lingerie errada pode sim colocar o seu look a perder. Por exemplo, eu tenho uma calça cintura alta, e aí eu coloco aquela calcinha menor que eu tenho, que não segura nada de barriga. Claro e evidente, gente, que vai evidenciar, vai mostrar a sua barriguinha esse. Eu, por exemplo, eu sou magra, mas eu tenho um pouco de barriga. Então, sempre que eu vou usar uma peça mais colada na parte baixa, uma calça, uma legging e tal, e for pra sair, eu coloco também a calcinha de cintura alta. De preferência, na mesma altura do cos da calça. Porque se eu colocar a calcinha pequenininha, cintura baixa, não fica muito uniforme, não fica uma aparência legal. Então, preste atenção na hora de você escolher a sua lingerie. Essa dica também vale para o sutiã. Por exemplo, se for um sutiã pequeno demais, que fique muito apertado, com certeza ele vai mostrar um pouco das gordurinhas estes que a gente tem nas costas, ou, não sei, fica estufando o peito. E aí, se você for usar com a blusa colada, fica bem mais visível. Então, preste atenção na hora de você escolher seu sutiã. O corpo da gente muda, gente, durante o decorrer da nossa vida. Eu, por exemplo, não uso mais ou menos o tamanho de sutiã, que eu usava quando eu tinha 15 anos. Então, a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Outro erro de moda também, quer dizer, é o que eu considero o erro de moda. Mas, talvez, pra quem tenha um estilo criativo, não seja um erro de moda. A pessoa que tem um estilo criativo é aquela que gosta de looks bem coloridos, cores bem chamativas, que adora fazer um mix e estampa. Mas, tem que ter cuidado em fazer esse mix de uma forma coordenada. É diferente de você usar um look totalmente, que não tem nada a ver, muita coisa junta ao mesmo tempo, causa uma poluição visual. Por exemplo, até se você colocar um colar gigante, bem colorido, aí você vem e coloca um brinco gigante também, bem colorido, de uma cor que também não tem nada a ver, aí coloca uma roupa estampada, a calça de autoestampa. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer essa coordenação. Pra isso, se você não tem segurança de como montar esse look, então, você pode procurar pessoas que possam te ajudar. Eu, por exemplo, eu faço esse trabalho online. Então, se você tiver dúvida de como montar look, como montar o seu guarda-roupa, pode me procurar, deixar uma mensagem aí que eu posso te ajudar. Outro erro de moda que eu vejo muita gente cometendo é comprar calçado de salto muito alto, que a pessoa não sabe andar, ela não se sente segura, não é confortável e que vai ficar ridículo, porque a pessoa não sabe usar aquele sapato, ela não sabe caminhar com aquele sapato de salto. Ela comprou apenas pra aparentar ser mais alta, ou porque ela viu fulano de estar usando, porque é muito chique, ou porque é o sapato do momento. Ou porque é um lambutã com um solado vermelho. Então, preste atenção a isso. Às vezes, você fica muito mais chique e elegante usando um saltinho mais baixo. Então, pra isso, você procura o canal aqui da Márcia, que eu dou bastante dicas. Já mostrei esse vídeo aqui no canal. E agora, em 2020, vou trazer também mais vídeos ligados a esse tema. Um outro erro também, que eu já vi bastante, que eu vejo muitas mulheres cometendo, é fazer aquelas luzes coloridas, como é que eu descrevo pra você? As luzes que têm um efeito listrado no cabelo. Quando eu vejo alguém com um cabelo assim, eu lembro muito, sabe de quê? De um gambá. Que fica aquela listra branca e a lista preta. A lista branca e a lista preta. E eu acredito que deixa a gente com aparência muito mais velha também. Eu gosto de luzes, mas luzes uniformes. Olha aqui o meu cabelo. Adorei, ó. Aqui tá um pouquinho escuro agora, porque já tá saindo. Outro erro também é usar o esmalte descascando. Gente, eu tava com o esmalte aqui marrom, mas já tava saindo. Então, eu preferi tirar pra deixar as unhas limpas. É muito melhor você não ter esmalte nenhum nas suas mãos, do que você ter aquele esmalte vermelho, ou aquele esmalte marrom, descascando. Fica horrível e é deselegante. Pode colocar o seu look inteiro a perder. Então, se você, por exemplo, for chamada pra uma festa de última hora, ou um jantar, e não teve tempo de ir na manicure pra colocar um esmalte novo, é melhor você tirar aquele esmalte velho que tá todo espedaçado, e ir com a unha limpinha, bonita, clean, do que ir com aquele esmalte pela metade. E outra coisa também que eu acho que muita mulher erra na hora de se arrumar, é exagerar na maquiagem. Eu sei que às vezes a gente vai pra uma festa, uma ocasião mais especial, merece uma maquiagem diferente. Eu acredito que em maquiagem, o menos é mais. Esse é o meu lema pra mim. Quem me conhece, quem me acompanha aqui há bastante tempo, sabe disso. Então, não exagerar, porque com certeza, além de ficar muito chamativo, destacado, e às vezes poluído visualmente, vai te envelhecer ainda mais. E o último erro, mas não menos importante, é sobre jeans. Eu acredito que muitas mulheres já cometeram esse erro, eu também já cometi, e é muito comum, principalmente quando a gente compra aquela calça skinny jeans maravilhosa, você prova lá na loja, apertadíssima, linda, super sexy, fica o bumbum maravilhoso. E aí, depois de algum tempo, esse jeans começa a ficar sem forma. E uma das primeiras coisas visíveis desse jeans que não vai mais servir pro seu corpo, é na região do bumbum, porque ele estica demais, ou, não sei, talvez a qualidade do jeans não seja boa. E aí, gente, se você for uma pessoa como eu, que já não tem muito bumbum, ele vai acabar com o resto que você tem. Então, preste atenção aí, porque com certeza, se você usar esse jeans, vai colocar, sim, o seu look a perder. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá o joinha, compartilha com as amigas, e me segue lá no Instagram, que é Marcia Gabriel, o K. Eu tenho essa blusa lá pra vender, então, quem tiver interessado, é só passar a mensagem lá no meu Instagram, tá? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Bye!